Ai que delícia cara, pra ir pra ir, provavelmente é pra ir aqui pra baixo mano Ixi, então Fala aí pessoal, esse é o Nuz aqui com mais vídeo e bom Eu estou aqui trazendo mais um episódio da série Jogando com o Zamboni Fala aí Zamboni E aí pessoal, firmeza? E a gente tá jogando o Patch of Exile Eu acho que o nome é assim né, que se pronuncia né Sei não, é assim que se lê né Patch of Exile Bora Eita pego Eita porra Alô, tá com uma armadilha de fogo? Lá Eita pego Nossa mano Ai meu Deus, tá pegando fogo Vá velho Minha mãe entrou no quarto aqui, não sei, tu ouviu? Conseguiu ouvir? Não Ah, então não vai conseguir ouvir no vídeo Tô louco véi Os canibal Se ficar jogando Ai meu Deus Onde que eu pra ir? Ah, deixa eu ver Isso aqui é tipo de Apple 3, mano Aham Nossa, tô preso aqui Tá cheio de monstro aqui Ai meu Deus Nossa mano Ai meu Deus Volta aqui, seu gay Nossa Maria do céu Eita porra Eita pego Olha Nossa mano, tá morrendo a tua vida, carai Ai meu Deus Foge Tomei, tomei, tomei Ai meu Deus Mata esse aí, um que eu tô matando aqui o resto Aí matei Seu podre Seu lixo Que merda Que merda Ó Quase morri Ó os manchinhos que só tacou o couro Os que caga Nossa mano Eu odeio essas que soltam fogo Olha só Nossa, peguei um negócio aqui sem querer Epa, pega Pera aí que eu peguei um negócio aqui sem querer Eita porra O meu não tá enchendo o escudo O azulzinho Tu usa o azulzinho? Nossa Fudeu Pera aí Aí ó Ah moleque Tu Comando Como que tu faz isso? É um skill? Ah Não sei fazer isso Não sei fazer isso Tem um negócio Tem um negócio Que fica pegando fogo? Então Mas eu não sei Do lado da mana Então eu não sei fazer Clica nos quadradinhos do lado da mana Em cima Do lado do cifrão Tá Tem um default até que um Move online Move only? É E o Fire Trap Você não tem? Não Ué Eu tenho É porque eu sou ruim Não é nada Você é level maior que o meu Porque você não vem Não sei Oh, você pega fogo também É né Você pegou fogo Você pegou fogo Mas eu sou bom Eu sou bom Eu não morro por fogo Eu não morro por fogo Eita porra Deu um Eu vou pegar esse negócio A gente não quer atacar meu bichinho mais Ixi, velho Eu acho que eu peguei outra coisa Matou Oh, mano Mas daí Como que eu uso O meu Os meus negócios É Ai, meu Deus Se eu tivesse Ó uma cumbera, mano Eu ia tacar fogo no rabo do capeta Agora eu tô Agora eu tô morrendo por fogo Nossa, mano Socorro Vou morrer Ai, meu Deus Usa a armadilha Ai, meu Deus Ai, caralho Eu uso a armadilha Aí Caralho Ai, que nada a ver Pegou Ai, que filha da puta que tu é É, mano Você tá aí Por que você ficou parado? No meio do fogo Porra Eu não morro pra fogo Nem pego fogo É, isso é fodão, né? É Vai lá, ataca Só atacar Só ficar perto dela Que ela não Solta fogo Boa Eu upei Porra, fico pegando as coisas do chão, mano Upei merda nenhuma Ah, pegou fogo Vamos tacar fogo Nosso bêbado louco Porra, mano Eu queria esse negócio Como que tu pega, mano? Como que tu pegou essa skill? Não sei, mano Eu fui matando De repente apareceu Cliquei e comecei a tacar um monte de fogo Nossa Você é um filho da puta Deve ser alguma coisa que tu pegou por aí Não sei, não Ih, acabou a minha mana Não, bem feito Se fodeu Bem feito Se fodeu Ai, meu Deus Será que é pra ir pra aí mesmo? É, porra É por aqui Tem um negro aqui Tô indo, tô indo, tô indo Entrei O gráfico é bem bom O gráfico desse jogo é bem bom É bom Bonitinho Bem bonitinho É Bem bonitinho Eu quero Eu também Mãe, minha amiga também quer Dá pra ir também Eita, pega O que que é esse negócio de raio aqui? Vem aqui ver Sai daí Tu tá perdendo vida Nossa Ai, Maria do céu O bagulho tá ficando ali Meu Deus Aí, ficou em mim o negócio Nossa Ah, não Ai, que da hora Ai, que da hora Tô sacando o choque dos caras, mano Ai, que da hora Ai, que louco, mano Ih, você é igual o louco Correndo atrás deles Vem aqui Tôs doidão Ai, que da hora Ai, que da hora Ó, o bagulho não para mais Nossa Ih, eu tô matando igual o acendido de trem, mano Você é louco Nossa, mano Vou pra rapidão, hein Olha a tua vida, velho Quase morrer Ai Peguei foco Peguei foco Oh, o negócio aqui, mano Vou pegar pra mim agora Ah, peguei pra mim Falou Eu acho que eu peguei Peguei Falou Vem aqui, ó Seus bichos, mano Ui Ih, rara Ai, olha o negócio Tudo pegando fogo Ui Falou Eita, pô Você deu um lag, mano Falou 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 Pra cá, pra cá, pra cá Falou Eita, peguei com o boss Falou Falou Vem aqui, ó, neguinho, boss Aí é facinho matar ele com o meu poder Eita, porra Tô morrendo Ai, meu Deus Eita, porra Acabou a minha mana Morreu 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 tudo Eita Tem mais pra isso, nego aqui Ó, tem um zumbi Zumbi coisado Eu vou pegar Peguei Falou pra você Pegou o que? O negócio ali Ó, mata os bichinhos com o hit Ai, meu Deus Parai Ficou pegando as coisas do chão Nossa, tá cheio de Nego zumbi aqui Aí, mano Pega na rápida Pega fogo Ah, achei Seu por Vamos ver Será que não tem um negócio aqui de skill? De pegar skill? Acho que deve ser Como que eu acho Não sei Deixa eu ver como que tá a minha aqui Tá movimento speed Dexterity Ataque speed Só Assim que tá a minha skill Mais nada Ih, ó Tô morrendo Caralho Vou te vender Eu vou defender Eu vou defender Eu sei Enquanto você Coisa aí Eita Bebeu Passando Pegando um monte de negócio Aqui Tá Eu vou colocar Elemental da Mage Mano Será que é isso? Não sei Nossa, que lag Que que é Elemental da Mage Não sei Vou colocar Elemental da Mage Ai meu deus Nossa, tá aqui Porra 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 Bora ir pra lá No negócio Por aqui, né Ai meu deus Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Pra cima The Lower Submerge É de passagem É, bora Tomar meu copo De suco Aqui, né Suco de laranja É uma delícia Coisa boa Ai Ai Que delícia Esse jogo é brilhoso, mano É, né Caramba Tô ficando bagulhoso aqui Tô ficando tonto Ah, aqui É passagem É passagem Ai meu deus Ah é, né Aquela passagem Que a gente já foi Nossa, mano Esse fogo Vai ser bom pra eles Eles são bem fracos Pra fogo Ainda bem Ai meu deus Fui pro outro lado Eu tô morrendo aqui, né Ah, não sei Não lembro Eu sei que naquela caverna lá Eu não morreu Um monte Tu morreu, né O filho da puta É, você morreu também Não lembra Eu não lembro Você morreu também Pro boss lá Ah, é, né Ai, caramba Caralho Lança teu negócio Tô lançando Acabou, mano O bagulho não é de graça Não sai Não é por peito o bagulho Qual que é Tem que gastar uns bagulhosos De mano aqui Não, eu odeio esses bichinhos, mano Aí Aí, caramba Por que não pega fogo Os carinha Fica acabando a mano Puta raiva Nós tá voltando, mano Nós tá voltando Ih, é mesmo Porra Bora Nossa, mano Esse bagulho é todo esquisito Ai, tem um bagulho aqui Vai clicar Aqui, por aqui Onde? Eita Ah, mano Nós vai ter que passar pro portal Peraí Ai, meu Deus Tá cagando em mim o bichinho aqui Me protege Tá cagando no seto aí também Me protege Peraí Cadê o mapa do mundo? Como que é o mapa do mundo? Não tem mapa do mundo É só o tab Aquele mapa Tem sim o mapa do mundo Ó Cadê? Beleza Dá pra gente Ok Então a gente tem que achar um portal Pra ir Provavelmente é o lado de cima Então nós vai por aqui Aqui Nós vai por aqui Depois Tu tá indo pelo caminho errado Aqui Tem aqui um portal Aqui Tem? É, né? Tem? Pra onde? Ah, não é portal É só uma portinha Com item Com item Aqui só Aqui também tem Laranja Do lado também tem Eita, pega Queima 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 no fogo No inferno Nossa graça Não é nada Essas porra Ai meu Deus Eu pei Ai que delícia Cara Apesar desse jogo Só ter gringo É da hora o jogo Ai meu Deus do céu Baba aí Com vontade de cagar Os cagão não morre Será que é pra ir Nesse aqui Ah não Não, ó Tem um lá embaixo Tem um lá embaixo Quase morri Vem aqui comigo Aqui ó Aqui embaixo Os caras sozinhos Tá cheio de cagão aqui Vem aqui pra ganhar experiência Eu quero o portal Ai meu Deus Cadê você? Cadê o portal? Não tô achando você, velho O portal era pra estar aqui Nossa Olha onde você tá, mano Vem aqui que eu achei o portal Vinte e cinco, Maria Ai meu Deus Só passa, mano Aí, véi Aí, véi Ué Ah, na pedra aqui, mano Eu tô tentando entrar dentro da pedra Aí, véi Conseguimos, mano Ai, caramba Parou a musiquinha Aqui, véi Ah, você tá aí Help me Aí, joguei Queima seus fogos no inferno Queima seus fogos no inferno Ai meu Deus Olha os negos, mano Ai meu Deus Os negos negrosos Vai ficar negrando aqui, mano Aqui ó, tô escutando um somzinho Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Cristo Queima suas delícias Queima Acabou o suco de laranja Tó Eita, pega Vem aqui, vem aqui Nossa Ó, já morreu Que bicho fraco Ah não, tem outro Pega fogo Queima fogo no inferno Não tem nada Eita, pega Anda, anda, anda Meu carinha é gordo Ele não sai do lugar Eita, pega Ele congelou eu Quase me congelou Ele congelou você O que que é isso aqui? Ó, bora jogar futebol Nossa, como se joga futebol? Eu bati no negócio Aqui o negócio Saiu do lugar Agora eu tô passando por ele Eu sou invisível Sou um fantasma Passo pelo negócio Pelas pedras também Vem aqui, caralho Nossa, tá aí embaixo Pega você aí Ai, que delícia Deixa eu ver onde que é pra ir Provavelmente é pra ir aqui pra baixo Ixi Então Pega fogo, moleque Nossa, tem um monte Tem um monte Aonde? Pronto Na porra Tá tudo pegando fogo Ó, pedra Ah, joguei futebol Ah, moleque Preciso adicionar um ponto aqui Peraí Nossa, mano Tô te protegendo Aí, pronto Caralho, tem um monte Porra Ai, meu Deus Tá aqui fogo Nossa Ai, meu Deus Ah, não O bicho tá me congelando Ai, me congelou Me congelou também Ai, eu vou morrer Morri Morri Quase morri Quase morri Eu morri Caramba Eu fiquei apertando a vida Ah, não Acabou a delícia, mano Não é Acabou o tesão Nossa, tava uma delícia, cara Acabou o suco de laranja Tô louco, velho Ah Acabou a delícia Então é isso, né, pessoal Cadê tua, Zamboni? Vem aqui Aqui, ó Aqui, ó Ai, que delícia, cara Esse foguinho aqui, cara Esse foguinho aqui, cara Que delícia Olha que delícia Esse foguinho Olha esse porquinho aqui também Vem aqui, ó O Zamboni Vem aqui Peraí, o burro aqui Não quer sair do lugar Aqui Vem aqui, ó Ai, que fogo, delícia Ai, que delícia Ele fogo O cara fica parado Filha da puta Peraí Filha da puta Porra, não é atrás de mim, né O caralho Ai, que delícia, cara Ai, que delícia Então, beleza É isso aí Tchau Falou Falou A boa delícia A boa delícia A boa delícia